De Monsoró para todo o Brasil, o Palhaço Fuxiquinho! Beleza! E aí minha turma boa da TV Locutor, nosso canal no YouTube, eu por aqui mais uma vez, Luan Locutor, estou aqui no Campo do Cuscuz, vou passando agora, bem pertinho de onde está sendo montada toda a estrutura do Fuxiquinho Circo Show, que desde terça-feira transferem a sua estrutura da cidade de Cacimba de Dentro para a cidade de Araruna, hoje a galera vai começar a montagem da lona do circo, montagem de toda a estrutura para que amanhã, se Deus quiser, o Fuxiquinho faça um belo espetáculo, um belo show para a galera de Araruna ele que é esperado há bastante tempo pela população de Araruna, para ver o seu show ao vivo, ver o espetáculo do seu circo a oportunidade chegou, a gente acreditamos que vai ser lotação total aí, no primeiro dia, dia de estreia que é amanhã, sexta-feira, do Fuxiquinho Circo Show aqui na cidade de Araruna e assim pessoal, o Fuxiquinho é um dos palhaços que é mais conhecido no Nordeste, no Youtube, nas redes sociais o espetáculo do Fuxiquinho é bacana demais, viu pessoal, e a gente está por aqui trazendo essas imagens bacanas e toda a estrutura está sendo montada aí do Fuxiquinho Circo Show aqui na cidade de Araruna e é isso, a TV Locutor não poderia deixar, não poderia deixar passar em branco esse momento aí da passagem do Fuxiquinho Circo Show pela cidade de Araruna iremos trazer mais imagens do Fuxiquinho Circo Show para vocês ao longo do dia de hoje, de toda a montagem da estrutura e também vamos trazer imagens de alguns dos espetáculos do Fuxiquinho Circo Show então pessoal, é isso, a TV Locutor também é cultura, também traz notícia pedindo a você que não é inscrito na TV Locutor para se inscrever, ativar o sininho de notificações fazer seu comentário, deixar seu like e você que já é inscrito, nosso muito obrigado, nosso carinho, a nossa gratidão por você ser inscrito, por você fazer parte desse canal que a cada dia vem crescendo e é isso, é por vocês que a gente está aqui trazendo essas imagens bacanas então pessoal, fui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo se é assim o criador nos permitir, valeu!